E o ministro da Defesa anunciou para o ano que vem duas grandes operações nas fronteiras do país. Uma será antes da Copa das Confederações, em junho. Para o ano que vem, em princípio, nós estamos planejando duas operações. Uma do tipo tradicional, que será mais lá para o fim do ano, que cobrirá um trecho da fronteira. E uma que será diferente porque vai cobrir naturalmente, em pontos críticos, todas as fronteiras do Brasil. E a ideia é realizar isso em algum momento, um pouco antes da Copa das Confederações, o que nos permitirá evitar a entrada de vários tipos de criminosos.